Tv Mancha Boa noite família, bem vindos a mais um Tv Mancha Hoje o zapo já para estar ausente, porque está na caminha do Uruguai para o jogo da Libertadores Então, no lugar dele aqui o China, vamos dar uma boa noite para o China Boa noite aí rapaziada, na ausência do zapo, ou às vezes para ele estar aí também A gente vem dar uma força para o catata e para o zapo fazer o programa Vamos falar sobre o clássico de domingo, Libertadores Um convidado hoje aí, o catata vai falar um pouco mais a respeito Boa noite para todo mundo aí Agora o nosso convidado, o Luciano Carioca Foi durante muitos anos preparador físico das categorias de base, Palmeiras B Pegou a gestão do Mustafá, pegou a gestão do Beluso, a gestão do Tironi E agora com o Paulo Nobre, ele foi desligado do Palmeiras, seguiu sua carreira em outro clube Boa noite, Luciano Boa noite, TV Mancha Obrigado ao Catatau pelo convite Conhecendo o China agora aqui Trabalhei oito anos na Sociedade de Portugia Palmeiras, sou muito grato ao clube Clube que me colocou no mundo do futebol E estou há três anos agora no Audax, no Sub-20 É isso aí, então a gente vai... A gente tem muitas dúvidas, né? Sobre essa questão de preparação física, departamento médico, né? A gente sabe que o Palmeiras é sempre complicado, esse negócio de jogador machucado O cara já chega Então a gente vai perguntar para ele como que é o planejamento Como que é feita a preparação física Como que um preparador físico recebe um jogador machucado Tudo isso, né? A gente vai falar A gente teve, na semana passada, uma derrota para o Nacional, né? Do Uruguai E no final de semana, o Clássico contra o São Paulo A gente, como visitante, né? E conseguimos uma vitória importante Até para a pontuação Porque o Ituano, no sábado, tinha ganho E estava na nossa frente A gente agora passou o Ituano E faltam seis rodadas E a gente precisa classificar Porque o nosso grupo está meio embolado, né? Então, como hoje a gente vai focar mais no nosso convidado Queria falar para o Serginho lá Já soltar os gols aí do Clássico Aí o Rogério Tentando sair do marcador E querendo bater para o gol e bate E obrigou o Fernando Praza A cair ali para o seu lado direito para fazer a defesa Dezenove, dezoito, dezenove minutos São Paulo é superior já O Rogério coloca na área Kardec brinca lá com o Vitor Hugo O Michel Bastos Pegou de primeira Vamos ver de novo Vamos ver de novo Vitor Hugo tira E o Michel pega de primeira Levantou Olha o desvio Bandeira marcou impedimento Não valeu Não valeu Não tá valendo nada Carlos Augusto Nogueira Júnior marcou impedimento Vamos ver Maurício Noriega Tá aí a imagem Tem que ver de novo Esse jogador que cabeceia está à frente Há um grupo de jogadores do São Paulo à frente Mas pode ser legal para o Palmeiras agora Vamos ver Chega no fundo Toca para trás Um jogador atrapalhou o outro O Alexandre ia bater E o Aroca chegou babando ali também Para fazer o gol Noriega É acho que ali no caso O Alexandre atrapalhou mais o Aroca A bola estava muito mais para a Aroca Que vinha de frente O Alexandre é centroavante Centroavante Sempre tem que buscar a bola E ele pegou mascado Está de frente Arruma Está rolando para o Zé Roberto Bola para dentro Dênis Sobra Matheus Salles Para fora Mas que assustou lá O goleiro assustou Vamos ver Pé esquerdo na bola Jogou lá dentro Hum Que perigo Para o Fernando Pras Rodrigo Caio apareceu lá de novo Bola do Carlinhos Tocada lá para Rogério Tiago Martins chega na marcação Chega para impedir A bola vem para a área Atenção Para fora O Fernando Pras O Fernando Pras Não teve outra coisa a fazer Do que ficar torcendo Para que a bola do Caleri Não entrasse Vamos ver Vamos ver Alguns minutos Palmeiras se posicionou para isso O lance começa no erro do Carlinhos Teve dificuldade A bola para o Robinho Vai bater para o gol 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 Que golaço Com o São Paulo Uma vitória Uma vitória que está se tornando rotina Contra esse nosso rival É O jogo Na minha opinião No primeiro tempo Palmeiras jogou mal E no segundo tempo Conseguiu né Envolveu o São Paulo E Em dois ataques né Robinho mesmo jogando mal Fez o gol Queria saber dos dois aqui Uma opinião rápida Sobre o Clássico A China É Palmeiras começou a jogar Quando os bichos cansou né Desde o começo Até os vinte e poucos minutos Eles estavam marcando em cima O Palmeiras não estava conseguindo jogar Parecia Palmeiras do Marcelo Oliveira Não conseguia criar nada Nem tocar bola É E quando o time dos bichos cansou Aí o Palmeiras conseguiu A dar Trocar um pouco de De passe E foi melhor no final do primeiro tempo O segundo tempo foi Acho que foi unânime Aí o Palmeiras conseguiu encaixar O toque de bola Fazer os dois gols E E aí conseguiu Encerrar com a vitória aí Acho que o China frisou muito bem Acho que o São Paulo tentou marcar pressão No primeiro tempo Acabou cansando Já no final do primeiro tempo Era nítido o cansaço No segundo tempo O Palmeiras veio mais arrumado Acabou encaixando os dois contra-ataques E acabou sagrando com a vitória Bom então Agora já entrando na sua área aí né Luciano Muito se comenta Hoje em dia Hoje em dia A técnica do jogador Ela fica meio em segundo plano né De acordo com o nível de futebol A intensidade que é jogado É Frisa-se mais a parte física do jogador né Tipo assim Um time que está Bem fisicamente Ele consegue manter uma constante Durante a partida E na maioria das vezes Sobressar pelo adversário na parte física né É Você como preparador físico Vive disso há anos e tudo A preparação física realmente É uma das coisas mais importantes De um time de futebol Profissional É Catatau É Catatau Eu acho Eu creio que sim Acho assim Ela é uma coisa muito importante Mas assim Ela engloba a parte técnica e tática junto Que a gente chama de treinamento integrado Se essas partes não estiverem andando juntas Eu acho que fica muito complicado Eu não posso isolar o cara só fisicamente Dar um trabalho só físico E achando que o cara vai render no jogo Eu acho que O trabalho integrado Que está acima de tudo Então o treinador O treinador O clube tem que ter uma filosofia De um trabalho integrado Porque aí O cara vai treinar em altíssima intensidade Que é o modelo Mais próximo do jogo O modelo mais real do jogo Não adianta o cara treinar em baixa intensidade E achar que no jogo Ele vai conseguir Executar as ações do jogo Que ele não vai conseguir É então Agora A gente Que nem Palmeirense Assim da Mante A gente tem muita dúvida Sobre De uns anos pra cá Principalmente agora Nessa Nessa fase aí Que teve o Marcelo Oliveira A gente muito se comenta Sobre A questão De parte física É Contusões Eu queria que você explicasse Depois o China fez uma pergunta Como que é feito Por exemplo Você vai começar um trabalho Uma pré-temporada Como é feito esse trabalho Assim Na pré-temporada Durante o campeonato Tipo assim Tem um organograma Para a equipe atingir o ápice Da parte física Vocês dividem o ano De seis meses e seis meses De acordo com o campeonato Por exemplo Campeonato Paulista Campeonato Brasileiro Como é feito Para a gente entender isso aí Bem Cada tal E telespectadores É feito o seguinte Recebe os jogadores Aí faz uma avaliação Médica Uma avaliação física Antropométrica O scanner Para ver percentual de gordura E assim Não tem Nunca se tem Nunca tenta se atingir um ápice Porque o campeonato é muito longo Então não dá para Ah, vamos atingir o ápice No meio da Libertadores Isso não existe Tem que tentar Ir com o atleta Numa linha De mais alta performance possível Por um longo tempo Então Chama de Periodização ondulatória Ela vai A altos e baixos Durante toda a temporada Porque não dá para Levar o cara Num pico Muito grande Por muito tempo E também não dá para Ah, vamos priorizar O Campeonato Paulista E depois O Campeonato Paulista O cara Cai em declínio Então não dá Não tem como fazer isso O que se faz muito Hoje em dia É o que eu falei O trabalho integrado E assim Não tem mais aquele lance De pré-temporada Ah, vai ficar um mês Fazendo uma pré-temporada Você vê os times grandes Já Coloca na primeira semana Já tem coletivo Já tem amistoso É um trabalho mais integrado Mudou muito o futebol Mudou muito o futebol De uns anos atrás De cinco Dez anos atrás É um trabalho integrado Mesmo que se faz Com preparação física Junto Com trabalho de prevenção de lesão Trabalho de fortalecimento Trabalho bem individualizado Dos atletas Para tentar Já logo nas primeiras semanas Recuperar tudo o que eles perderam Nas férias E ter uma sequência Durante o ano Posso fazer uma pergunta? Eu queria fazer duas perguntas A primeira É sobre o que a gente estava falando ali Na gestão Do Paulo Nobre Acho que é o sétimo técnico Agora, né? Sexto Sexto Por aí A gente estava comentando Mesmo tendo essa sequência De preparação física Dada Dada pelo Preparador Cada técnico Tem o seu Tem o seu jeito de dar treino Queria saber se isso Atrapalha de uma certa forma O condicionamento do atleta Vir treinando de uma forma Com o técnico Muda de técnico O treino muda E isso pode De alguma maneira Afetar No físico dele E a outra pergunta A gente queria saber Pelo fato de você Estar lá dentro do Palmeiras De como Na sua época Eram Não Um detalhe assim Mas as instalações Palmeiras é Realmente Apto Ao tamanho dele Em relação ao Departamento de Departamento físico Departamento médico A recuperação dos atletas A estrutura A estrutura Quando eles têm As lesões A primeira pergunta Eu acho que isso influencia muito sim De treinador para treinador Eu acho que tem que ter Um 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 sistema Dentro do próprio clube Para o treinador Chegar e se encaixar aquilo Porque assim Um treinador Faz um treino De um jeito Aí chega O jogador adapta Aquele treino Aí passa um pouco O treinador manda embora Aí chega o treinador Aí treina totalmente diferente Tem treinador que treina Na véspera do jogo Tem treinador que não treina Na véspera do jogo Isso acaba influenciando muito No desempenho do jogador sim Nessa performance É um relatório que você falou aí Sim, sim Porque se não for um treino De alta intensidade Que nem eu comentei Na primeira parte Eu acho que O jogo Cai muito a performance Do atleta E acaba Comprometendo O rendimento No jogo, né? E a segunda pergunta Eu acho que no Palmeiras Tem profissionais De altíssima qualidade O Altamiro Tá lá agora Coordenando toda essa parte Os preparadores físicos Que estão lá São competentes O departamento de fisioterapia É competente Acho que assim É um pequeno ajuste Que tem que ser feito Detectar o mais rápido possível O que pode estar acontecendo Para sanar O Sanar Essas 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 lesões Porque assim Todo time tem lesão muscular O que não pode ocorrer É A recisiva Que a gente fala Que o cara tem uma lesão E depois Tem a mesma lesão Tem a mesma lesão Então acho que isso não pode acontecer Mas Enquanto a lesão muscular Todos tem E procurar individualizar O treinamento Que eu acho que eles fazem isso Porque assim Não pode dar a mesma cara Que dá pro Zé Roberto Pro Educa da Sena Pro Jesus Eu acho que isso eles fazem lá E ser o mais específico possível, né? Como a gente estava falando Nos bastidores ali O cara joga na grama Então o cara tem que treinar na grama O cara não pode treinar em caixa de areia Sabe? Pode ter Eu acho que tem que ser o mais específico possível Para no dia do jogo Ser o mais real possível ali Ô Luciano É Uma outra coisa que muito se fala Muito se comenta Ah, o Departamento Médico do Palmeiras Não recupera ninguém Não sei o que lá Mas a gente sabe que o O médico Quando ele recebe o atleta Ele já recebe o atleta lesionado, entendeu? Você acha que uma má preparação física Ou como você falou assim Caixa de areia Tudo A gente sabe que a caixa de areia força Muita musculatura Você acha que uma má preparação física Acarreta essas lesões? E tipo assim Por que as lesões do Palmeiras demoram mais tempo para o jogador para voltar ao treinamento? Ah, eu creio que Pode vir acontecer sim De O cara tá Com incômodo E o cara Treinar um pouco a mais E acaba se machucando Mas eu não acho que É difícil falar assim De fora é difícil comentar, né? Às vezes Opinar Posso estar opinando de uma forma errônea Mas eu acho que O atleta chega O atleta é mapeado O atleta Tem o histórico dos outros clubes que o atleta veio Se o atleta teve lesão Se não teve lesão Eu acho que o Palmeiras Ele trabalha de uma forma muito prudente Eu acho No meu ponto de vista De ele tentar segurar o cara máximo Para o cara não voltar Não sentir Não ter a mesma lesão Eu acho que eles trabalham de uma forma muito prudente E isso acaba Para o torcedor Para a própria mídia Acaba falando Ah, o Palmeiras demora muito Para recuperar o cara Às vezes não é Demorar muito Acho que é muita prudência E acaba Que Expondo É Transparecendo uma imagem Que O departamento Demora um pouco mais Para 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 recuperar o atleta É Não, queria só Deixar um aviso Quem quiser fazer as perguntas Aí Luciano A gente vai estar dando esse tratamento aí Exclusivo Para essas perguntas de Sobre lesões Departamento físico Para ele É Lá no Facebook Oficial da torcida Ou no Instagram Quem quiser deixar a pergunta lá É Em relação a isso A gente vai Tentar escolher algumas perguntas aqui Para estar passando Para estar repassando Para o Luciano Pode fazer Pode fazer mais uma pergunta Mais uma pergunta É É Quando Quando existe essa Uma lesão assim no atleta É E aí Ele passa Para o Ele passa para o departamento Vamos ser mais específicos Falando Do No caso do Valdívia É Ele passa por departamento Que ele sentiu uma lesão É É Feito toda uma Uma bateria Uma carga de exame nele É E É Elaborado lógico Um plano de Para o cara recuperar É Você acha que A porcentagem Do jogador É Em cima desse plano Que é passado Para ele O quanto porcento De vontade Do jogador Também influencia Em tudo isso Que é passado Para ele Porque É As lesões deles Eram recorrentes Entendeu Então É Não é possível Que Que ele jogue O departamento do Palmeiras No lixo Assim É o que mostrava Porque Voltava Lesionava Voltava Lesionava Sempre a mesma lesão Então eu queria saber Essa porcentagem Do quanto o jogador Também é importante Dentro de todo esse planejamento Que é passado para ele Pós lesão É O jogador é o Mais importante né Porque assim O preparador físico Departamento médico Está ali acompanhando o cara Pelo período da manhã No período da tarde E o período da noite Aí precisa haver alimentação Precisa haver o sono Tudo isso Influencia muito No processo De recuperação da lesão Se o atleta Não se dedicar Pô Aí fica Complicadíssimo Eu posso fazer meu trabalho O preparador XY Pode fazer o trabalho dele O fisioterapeuta O médico Mas e aí E o atleta Se o atleta não tem Um sono adequado Não tem uma alimentação adequada Não tem um repouso adequado Aí fica Praticamente impossível A gente só vai estar remando contra a maré Você está dando um estímulo Para o cara Achando que o cara Vai estar se recuperando E o cara O cara está na gandaia O cara está bebendo Porque a noite mal dormida O cigarro A bebida Tudo isso Influencia negativamente No processo de recuperação muscular Se o cara está fazendo tudo ao contrário E você está dando carga para o cara Aí o cara vai machucar mesmo O cara pode Hoje não sentir dor Aí volta E amanhã Sente a dor de novo Aí volta tudo de novo Aí tem que dar outro passo para trás E aí fica Eu acho que o jogador É 80% da 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 engrenagem ali né Da volta do atleta Para o jogo Para o treino Para o jogo Em relação a A gente teve aí na última semana Essa mudança repentina aí De horário de jogo Conta do protesto aí O Palmeiras e Picha Foi para Para as 11 horas da manhã E Os times não São acostumados a treinar Para jogar esse horário É Como foi uma mudança muito rápida É Não teve uma distância Entre a mudança E o dia do jogo Queria perguntar para você É O quanto é importante É Esse treinamento Focado No horário do jogo Em conta de alimentação E preparação É O tempo O clima Por ser de manhã É E quanto você acha que assim Esse tempo de adaptação É Tem que ser feito Nos treinamentos É Claro que hoje em dia Os atletas estão Numa Numa performance Alta Para fazer isso Mas Existe Toda Uma repaginada No treino Para Essa função De horário Queria que você desse Uma palavra Sobre isso aí Acho assim O horário não muda muito Porque treino Geralmente começa 10 horas da manhã Então vai das 10 Ao meio-dia Pega o sol A pico Que é o sol do jogo Das 11h A 1h Acho que quanto ao horário Assim Acho que o que Pega muito É Sono e alimentação Porque o cara Não está acostumado Geralmente quando o cara Está concentrado O cara acorda super tarde Dorme super tarde Para acordar tarde No outro dia E aí o cara Tem que acordar muito cedo Fazer uma alimentação Totalmente indiferente Do que o cara faz É um café da manhã Mas o cara Tem que almoçar Na verdade Então no horário Acho que o que Pega mesmo Que o atleta sente mais É a alimentação É a relação do sono Que o cara tem que dormir Cedo na véspera E acordar muito cedo No outro dia E a alimentação Que é totalmente diferente Acho que o calor Pô É calor 11h É calor 3h da tarde É calor 5h Acho que Em relação ao calor Só se tiver muito Muito sol Que vai acabar Diminuindo um pouco A performance do atleta Mas Acho que O ponto crucial Do jogo Às 11h É Alimentação Alimentação Seu adversário Cansa no No segundo tempo Ou seja Que o seu adversário Não está bem preparado Fisicamente Tem muito disso Além de analisar Por exemplo A qualidade do jogador O técnico analisa Aquele cara faz uma jogada Para a esquerda O time joga mais para a esquerda Mas você Como preparador físico Você sentindo Que o seu adversário No próximo jogo Não está bem fisicamente Você acelera o seu processo De preparação física Para que o time Dê um gás a mais Contra aquele time Que você Intinamente vê Que está mal fisicamente? Acho assim Nos clubes tem um departamento De análise de desempenho Isso é passado para o treinador Todas as possíveis Os possíveis pontos falhos Do adversário É um cansaço É uma bola aérea A gente não cabe ao preparador físico Fazer esse tipo de análise Mas assim Às vezes fica muito nítido Você vai acompanhando os jogos Você acaba comentando ali Pô O time X Chegar aos 20 minutos do segundo tempo A intensidade dele cai muito E aí a gente procura Intensificar um pouco mais A nossa intensidade no jogo Para sobressair a esse adversário Que de repente No segundo tempo Cai muito E acaba O nosso time Acaba Sobressaindo sobre o adversário Eu perguntei isso Luciano Porque No Polistão A gente enfrentou em casa São Bento A gente enfrentou Linense Ferroviária Então Nitidamente Nitidamente O desenho Do jogo O desenho tático Do jogo Era assim Esses times Seguravam No primeiro tempo Entendeu? Tentavam segurar Marcar E no segundo tempo Com o cansaço do Palmeiras Eles saiam para jogar Entendeu? Saiam para jogar E aí Era aquela Aquela avalanche Eu posso citar também O Rosário Para o jogo do Rosário Que foi um dos maiores Massacres físicos E de ataque Que o Palmeiras sofreu Então Essa parte aí Ela está na Como você falou assim Na parte do técnico Mas com o dedo Do preparador físico também Você concorda? Concordo 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 E também tem um agravante O agravante é que O time grande Sempre vai ter que impor o ritmo E aí foi como você frisou muito bem O time pequeno ele vem Fica fechadinho O time grande vai se expondo Se expondo Se expondo Se expondo Se expondo Isso acaba se desgastando muito mais E aí o time pequeno No segundo tempo No final do jogo Tenta Porque já está mais Descansado Porque ficou o tempo inteiro ali O tempo inteiro ali Só se defendendo Aí tem um gás um pouco maior E acaba Tentando sobressair Sobre o time grande Pode ser uma falha Na preparação física Mas pode ser também Um Um modo de jogar De querer se expor muito No começo do jogo Para tentar Matar o jogo ali E não conseguir O desgaste é natural E acaba No final Como você bem frisou Contra o Rosário Que eles pressionaram muito No final do jogo E os times De melhores expressões Aí também que você colocou É Outra Outra pergunta também Que eu tenho para Para te fazer É aquela questão O jogador sai Do 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 departamento médico Por exemplo O cara teve uma ruptura De De adutor Posterior Posterior Da coxa Que é uma lesão comum No Palmeiras É incrível É panturrilha E coxa No Palmeiras Talvez até Agora você citando A caixa de areia Que é uma intensidade Muito grande Você força muito A musculatura Você como preparador físico Você recebe um jogador Que vem de uma lesão Entendeu? Como é feita Como é feita essa Readaptação dele Até ele voltar A ter condição de jogo O médico chega para você E fala Fulano de tal Está liberado Clinicamente ele não tem nada Como que é A partir desse momento Na hora que o jogador Chega na sua mão É Tem um trabalho de transição Que a gente fala Recebe Tem um protocolo Lá o médico Conversa com você E fala ó Fulano de tal Está liberado Aí você tem que fazer Uma progressão Para o cara Voltar aos treinamentos Você não pode Já colocar o cara Já O cara te entregou Hoje ou amanhã Você vai querer colocar o cara Já para treinar aqui Porque o músculo Está cicatrizando Forma fibrose Essa fibrose incomoda muito Tudo que o cara for fazer O cara vai sentir dor Vai sentir um incômodo Então tem que ficar Trabalhando em cima Dessa fibrose Para remodelar ela Para ela Para o jogador Se sentir confortável Para praticar O jogo ali De novo É um processo Bem chato Bem demorado E também isso Vai de acordo Com a lesão do cara Tem 3 tipos de lesões Grau 1 Que geralmente é 5% Da musculatura envolvida Grau 2 Que é até 50% Da musculatura envolvida Essa já tem dor O cara sente dor O cara tem um Um incômodo muito forte E grau 3 Que é a ruptura total Que essa demora Para caramba Até cicatrizar Até essa fibrose Remodelar Demora muito tempo Você tem uma pergunta aí Deixa eu ver Tem uma pergunta aqui Do José Diego Só que foi mais ou menos O que eu já tinha falado Que era sobre os equipamentos Porque o Palmeiras sai Estão atrás dos rivais E ele já comentou Sobre os equipamentos Lá da academia Então a gente vai fazer Aqui da Irene Que ela queria saber De você Se realmente jogar de quarta Domingo toda semana É sacrificante Se pesa no jogador Treinar dois períodos Se jogar de quarta Domingo Ou se realmente No nível que a gente está Hoje é possível Eu acho que é bem complicado Jogar de quarta Domingo Porque vamos colocar A semana inteira De quarta e domingo O cara joga no domingo Geralmente folga Na segunda Ou se apresenta Na segunda tarde Faz um trabalho regenerativo Aí terça-feira O cara tem que fazer Um apronto para o jogo Para jogar na quarta Aí na quarta Na quinta-feira Volta tarde Faz um trabalho regenerativo Sexta-feira Faz um trabalho tático Um trabalho técnico Sábado faz o apronto Para jogar no domingo Então assim O cara acaba não treinando Você tem que mais Fazer um trabalho De prevenção De lesão Do que de treinamento em si Então acho que É bem desgastante O calendário em si É muito desgastante Acho que eles encurtaram Agora um pouco o estadual Mas mesmo assim A gente vê que acaba Muitos jogos E aí tem um problema maior Que dos jogos São viagens né Vai viajar para o Uruguai Depois volta Aí vai para Itápolis Aí volta Aí joga em casa Então acho que Essa vida é complicada Acho que Precisava rever Isso é um problema Do calendário nacional né Precisava rever isso Que realmente jogar de quarta E domingo É bem complicado Na parte física Na parte técnica Porque não se treina E não tem como Você tem só que recuperar o atleta né Eu queria Posso fazer uma Aqui minha Se eu tiver errado Você me corrige A maioria dos clubes europeus Eles treinam um período só Por dia né E aqui no Brasil Não sei se existe algum time Que faz esse tipo de treinamento Só um período por dia Mas se faz Eu desconheço E queria saber Qual a diferença O porquê de lá se treinar uma vez Não a diferença Mas no que acarreta Você ter essa necessidade De treinar duas vezes ao dia Talvez porque lá O calendário Seja um pouco mais ajustado Pode ser isso também Mas o porquê dessa necessidade De treino duas vezes ao dia Se isso também não desgasta mais o atleta Eu vou falar do nosso lado O DAX Eu estou no sub-20 Mas eu acompanho o profissional Eles treinam uma vez Por um período só Todos os dias E assim É aquela coisa Não adianta ter quantidade Tem que ter qualidade Tem que ter qualidade Tem que ter qualidade de trabalho Qualidade do treino E muita intensidade no treino Acho que isso faz a diferença Você vai treinar dois períodos Para quê? Para encher linguiça Para falar Está treinando de manhã Está treinando na tarde Mas o que está se treinando? O que está se fazendo de manhã? O que está se fazendo de manhã? O que está se fazendo na tarde? Eu acho que dá para treinar em um período só E treinar muito bem em um período só A gente vê a Europa Os caras O calendário é totalmente diferente Mas os caras treinam em um período só E uma qualidade muito melhor que a nossa Todo mundo sabe Isso é notório E a gente vê lá As lesões são bem mais incomuns que aqui Não são Acontece Não acontece muito Porque você vê muito lá Os times conseguindo dar sequência Com o mesmo time Com aqueles mesmos 11 E as lesões não atrapalham tanto E talvez possa ser o calendário Mas pode ser mais desgastante também Esse treino duas vezes ao dia Que nem você falou É melhor o cara pegar e descansar pela manhã Faz um treino intenso A tarde né Um treino bom Que nem você falou Em condição de jogo Não treinando ali só tapinha na bola Tático Porque se não chega na hora do jogo O cara também não está preparado E aí o cara Se o cara consegue ter um descanso legal pela manhã e tal E vai para o treino a tarde Completamente capacitado para treinar aquele intensivo né Mas isso daí são coisas para os times brasileiros reverem né Não cabe a gente querer ou falar ou alguma coisa né E só uma coisa Eu acho que também vai muito da consciência do atleta né Porque o atleta europeu é O cara cuida do corpo como se fosse a máquina que tem que ser né O cara é uma máquina O cara depende do corpo Então o cara se cuida muito mais do corpo do que o atleta brasileiro A gente vê vários jogadores brasileiros que saíram daqui Foram para a Europa E mudou a vida totalmente O Neymar eleva um preparador físico dele Você vê outros jogadores que sabe estão lá A visão lá é diferente Então eles enxergam o futebol como uma indústria Que vai gerar muito dinheiro Mas se o cara não se cuidar Se o cara não estiver dentro do processo Esquece ele vai acabar Eu vou fazer uma pergunta Enquanto isso o China vai dando uma olhada aqui Ver se tem mais Mais gente no Facebook aí Ô Luciano Eu queria fazer uma pergunta para você Que a gente Muita gente é leiga nesse assunto aí Por exemplo Chega um jogador profissional No Palmeiras é contratado um jogador profissional A gente sabe que ele faz uma bateria de exames clínicos Vê se tem Se o joelho dele está bom A que ponto Até que ponto um preparador físico Como você é um preparador físico Influencia na aprovação desse atleta Entendeu? Eu citei esse exemplo para você Porque a gente vê Por exemplo Felipe Gabriel chegou no Palmeiras Totalmente sem condição física Até agora jogou acho que 15 minutos Ele está aí ganhando mais de 200 mil Cleiton Xavier faz oito meses que não joga Será que na hora que você Que você contrata um jogador Quando ele chega no clube Que ele vai fazer os exames médicos né Existe O preparador físico está presente Nesses exames Ele tem Ele tem o poder de chegar e falar Olha esse cara não tem condição de 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 trabalhar com ele Não tem A gente sabe que O preparador físico sabe Da musculatura do cara A gente sabe de tudo né Como que é feito isso? Para a gente entender Como que um time como o Palmeiras Aprovou nos exames médicos e físicos Felipe Gabriel e um Cleiton Xavier da vida Não, o preparador físico não tem acesso a isso É Aquele que eu te falei Tem um setor no clube Que é Análise de desempenho Ou Outro tipo de análise Que eles contratam o jogador Ah Fulano vai vir pro clube E aí Tem o exame O cara faz o exame médico Geralmente O time só fica com o cara Se o cara passa no exame médico É muito estranho O cara não Ser reprovado no exame médico O clube contratar o cara Aí se A gente precisa ver a fundo né Se contratou o cara machucado Ou se o cara machucou Depois de ser contratado Mas assim A gente O preparador físico não tem acesso Não dá Não consegue barrar o cara Não, não vai contratar esse cara Porque esse cara vai dar trabalho Fisicamente Mas você acha que deveria Deveria ser O preparador físico Deveria influenciar Numa decisão dessa Por exemplo Tipo assim Vamos supor Eu e o China Se a gente fizer um exame médico No palmeiras Nós vamos passar Nosso coração tá bom A nossa perna tá boa Tudo Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos a gente passa Mais ou menos a gente passa O direito né Já que você vai trabalhar Com a gente Que foi aprovado no exame clínico Que é Dificilmente um cara não passa né Como você falou Você acha que o preparador físico Não teria que Que colocar o O dedo nessa ferida E falar Ó esse cara não dá É eu acho que Poderia participar do processo ali né Na forma Na contratação Ou seja Pegar o histórico do cara Pô Como é que é o histórico Fulano tava no No 15 da esquina Como é que ele Ele teve lesão no 15 da esquina Que lesão que ele teve Acho que daí A gente tava pra começar a mapear o cara Acho que o processo tem que ser assim Tem que fazer um mapa do cara Pra ver se O quanto o cara vai trazer de retorno pra você Porque você não pode trazer um cara que Jogou um ano Passou um ano no clube E ficou seis meses no departamento médico Você não pode trazer um cara desse Que é alto o risco de um cara Continuar no departamento médico No seu clube Acho que poderia opinar Eu não sei como funciona lá Hoje em dia Não sei se Quem opina Quem não opina Mas eu acho que poderia opinar sim Poderia Analisa o cara Analisa o jogador E pô Vamos ver como é que é o histórico Do cara em relação a lesão Porque eles veem histórico Em relação a disciplina Em relação a extra campo Acho que a lesão Também Deveria contar nessa hora né Então Aí Já em cima disso Por exemplo um jogador que Que em um ano Mais de um ano Jogou 30 minutos E ganha mais de 200 mil Entendeu É O presidente do clube Que é o que paga É o que tira o dinheiro Da conta E dá pro cara Ele tem que cobrar quem? O médico Ou o analista de 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 sistema Porque já que o preparador físico Não Que eu acho que deveria Deveria se meter Nesse Nesse embrólio aí Ele não tem culpa Como você falou Não O cara Eu só recebo o cara Zoado e tento dar um condicionamento físico Entendeu? Alguém Alguém tem que ser responsabilizado Você não acha? Sim Acho que tem que cobrar Quem contratou o cara Quem pediu o cara Ah O treinador X pediu o cara Então vai em cima do treinador X Olha Você pediu o cara Ou o cara V Acho que assim Tem que cobrar Quem pediu o cara Quem pediu a contratação do cara É É Aí que eu acho que Terei que entrar o preparador X E falar O cara não tem condição nenhuma Tem mais alguma aí Tem do Thiago Souza É Você citou O Neymar aí Que levou o preparador Lá pra Lá pra fora Ele Ele não falou o nome aqui Mas provavelmente deve ser Sobre o Cristaldo Que Cristaldo e Barros Os dois Que estavam Ano passado Completamente Fora de forma Tal como o Alexandro Mas o Alexandro Acho que Se fez A gente não sabe Mas o Cristaldo Fez a contratação de um personal Particular Queria saber O quanto isso é normal Porque se você Você Tá recebendo um salário E aí você trabalha num clube Ele te dá todo um departamento aberto Pra você se cuidar Aí você pega do seu bolso E paga um Um cara a parte Pra fazer um tratamento Do seu condicionamento físico O quanto isso é normal Se não é normal E o quanto isso também pode Pode delegrer mais O departamento do clube Porque o que passa pra gente É que o O departamento Não foi capaz de cuidar do cara Pra ele tá tirando do bolso dele E contratar um Um cara afora né E acho que a pergunta dele Deve ser sobre Sobre o Cristaldo É Eu como profissional da área Vou te dizer Vou te dizer que é difícil Responder Porque eu sou preparador físico E eu tenho uma assessoria esportiva E sou personal também Então ao mesmo tempo que Pô eu tô ali no campo De repente eu me imagino Numa situação de um Um atleta meu Falar pô Eu tô com um personal Fazendo um trabalho a parte Acho que fica uma coisa Acho assim Precisa ver o que O que que esse personal vai fazer Que trabalho que ele vai fazer Se ele vai fazer um trabalho De prevenção de lesão Acho super válido E de repente o cara O atleta não quer chegar Um pouquinho mais cedo Não quer sabe Ficar um pouquinho a mais no clube Então ele vai fazer Ele por si só Vai fazer com o personal dele fora Aquele trabalho Que poderia ser feito no clube Ou se o O se o cara tá se sentindo Sei lá Só se diz Só pra te colocar Talvez você não esteja A parte sobre o assunto O Cristaldo Ele contratou esse personal trainer Porque ele estava 5,5kg acima do peso Entendeu? Então ele não conseguia Ele falava que não conseguia Chegar no peso ideal Com o trabalho que era feito No Palmeiras Entendeu? Então ele contratou esse O Barrios também Não conseguia jogar Aí o Barrios alegou Que Ah eu vim de uma pré-temporada De uma temporada desgastante Não tive férias Tudo Mas o principal O principal É perda de peso Entendeu? Do Cristaldo Eu Na minha opinião Luciano Sinceramente Eu sei que Você é preparador físico Tudo Pra mim é uma vergonha O cara O cara ser um atleta profissional E Não conseguir emagrecer 5,5kg Entendeu? E tem que contratar um cara Um cara de fora Que não tem nada a ver Com o clube Devia treinar ele Em academias Porque a gente sabe Que Você chega numa academia Você paga O cara vai lá e treina É Foi basicamente isso Perda de peso É Sabendo disso É É mais complicado Ainda de falar né Assim Se Se ele optou Por um cara fora Às vezes Ele não tá sentindo confiante Ou Não se Sentiu confortável Com os profissionais Que ali estavam Não sei se Não sei É difícil de falar Porque assim Você não sabe o dia a dia né Do jogador Do profissional Que tá ali Então é Meio complicado de falar Eu Foi que nem eu comentei É uma situação muito delicada Muito complicada E Você expôs o fato agora O cara precisava perder o peso De repente Eu não conseguia perder o peso No clube É complicado Porque se eu falar De repente A pessoa pode me interpretar mal Eu vou colocar Nutricionista no meio Preparadores físicos Sabe Todo departamento Então eu não quero criar um mal estar Nem vim aqui pra isso Pra criar um mal estar com ninguém Mas é complicado É muito difícil De De Se posicionar Em relação a isso Eu vou fazer mais uma pergunta Depois o China Complementa com alguém aí Da internet É Uma coisa que incomoda muito Assim Quem tá assistindo o jogo Do A gente fala do Palmeiras Porque a gente acompanha do Palmeiras Cãibras Né É O Palmeiras é um time que Chegou a ter Num jogo Do ano passado Né Seis jogadores com cãibras Entendeu A E não é só em final de temporada Às vezes pode falar Ah mas final de temporada Tudo jogador tá Tá É Musculatura tá cansada Um ano Cansativo Não O do Palmeiras as cãibras são No começo do campeonato No meio do campeonato No final do campeonato É Queria perguntar pra você É Cãibras O que que é cãibra? Cãibra é um É um Esforço muscular Ou a cãibra dá Que o cara não está bem preparado Fisicamente A cãibra na verdade É uma contração involuntária Da musculatura É musculatura exigida Geralmente dá na panturrilha Posterior de coxa Quadríceps É raro Mas às vezes tem Assim Foi que nem É Toda aquela coisa que eu vou Sempre vou Bater na mesma tecla Intensidade de treinamento Se você treina uma intensidade Muito baixa O jogo O jogo amigo Vai te cobrar muito Se você não está treinando Para o jogo Esquece Chegar no jogo Você não vai aguentar fazer Mesma coisa Você Você quer Você quer ter uma Mercedes Mas pô Você ganha Para comprar um Fusquinha Você nunca vai ter uma Mercedes É a mesma coisa Se você não treinar em altíssima intensidade Chegar no jogo O jogo vai te cobrar E aí o jogo vai te cobrar De que jeito? Você não vai conseguir correr Você vai cansar muito rápido Você vai ter cãibra São N fatores E eu Volto a frisar Treinamento integrado Treinamento onde O preparador físico Senta ali com Auxiliar Com o treinador E pô Tem que ser assim 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 Intensidade alta no treino Não adianta você ter treino De duas horas Três horas Com o volume Altíssima intensidade Lá no chão Chega no jogo amigo A intensidade é altíssima O volume é Então O cara tem que treinar Do jeito que O cara tem que treinar Do jeito que joga Se o cara joga em altíssima intensidade Tem que treinar em altíssima intensidade Para minimizar a cãibra E minimizar o desgaste né? Então Pelo que você está falando Um jogador Que treina em altíssima intensidade Que está muito bem preparado Fisicamente Dificilmente ele vai ter cãibra Sim Dificilmente vai ter cãibra E aí também tem fator de alimentação Hidratação né? São N fatores Mas Se o cara tiver bem Se o cara treinar em altíssima intensidade Tiver bem preparado Tiver Repondo os líquidos perdidos Dificilmente ele vai ter cãibra Então eu acho que já Eu acho que essa parte Da cãibra aí Acho que já ficou muito bem Esclarecida O recado foi dado O recado foi dado Para o torcedor do Palmeiras Tem mais alguma aí China? Tem o pessoal aqui falando Bastante da caravana A gente está Direcionando mais as perguntas Realmente para o Para o nosso amigo aí Luciano Então As informações aí no final A gente vai passar Então se alguém tiver mais uma pergunta Para ele Pode fazer aí E em relação a caravana Cadastramento de federação A gente vai estar passando aí No final Eu queria fazer uma pergunta minha É Queria te perguntar Por que que está tão normal Hoje em dia? Não sei Não sei se antigamente Havia com tanta frequência Mas por que que é tão normal Hoje em dia A gente vê os jogadores Vomitando em campo cara? Que é Não sei Me parece ser anormal Mas para ti pode parecer normal Eu queria que você explicasse Porque eu não sei Ou por que De tão normal De isso estar acontecendo hoje Se é um Se é de Especificamente o Lucas né? O lateral É também Mas é A gente vê cada vez mais isso acontecer em campo Não sei Você pode me explicar melhor Se é o Se é o desgaste do cara Se ele está Há muito tempo ali Trabalhando em alto rendimento E aí acontece isso Se é uma alimentação Se é tudo isso em conjunto Eu queria saber Por que que está Tão normal disso acontecer hoje em dia? Eu Pelo que eu vi do Lucas Acho que foi em dois jogos Às onze da manhã Que ele passou mal Então eu acho que Pode vir a ser alimentação né? O cara não está acostumado A comer muito pela manhã De repente Ele comeu um pouco a mais Pela manhã E acabou Passando mal no jogo Foi o que eu me recordo Acho que foi em dois jogos Dele Esse jogo agora E um jogo Outro jogo que teve No Campeonato Brasileiro Acho que ele passou mal Às onze horas da manhã Eu creio que deve ter sido Alimentação Comeu acho que Um pouco a mais Do que está acostumado a comer E acabou passando mal A acidose tem É um mal estar Que o cara tem Durante qualquer tipo de exercício No futebol também tem O cara acaba Tendo ali Vomitando né? O Luciano Você Você falou que Trabalhou no Palmeiras B né? É Durante anos Você foi Como eu falei Gestão do Mustafar Beluso Tironi E foi demitido pelo Pelo Paulo Nobre Quando ele acabou Com o Palmeiras B Você via muitos atletas Deve ter acompanhado Não sei se treinava junto Palmeiras B e tudo Qual foi o atleta Até Por exemplo Eu citei pra você Eu achava Incrível Aquele time Da Taça São Paulo Que tinha o Luiz Felipe Numa lateral E o Gabriel Silva Da outra Eles invertiam Eu nunca tinha visto aquilo De inverter os laterais E continuava com a mesma Com a mesma Intensidade A mesma Atacando do mesmo jeito Qual desses moleques aí Que você trabalhou Que você acha que foi Um desperdício Ter mandado embora Não ter aproveitado Da parte técnica E principalmente Da parte física Acho assim Bastante né O próprio Luiz Felipe Teve todo o rolo lá De documentação Mas Era um atleta Que eu apostava muito Eu achava que Tinha Capacidade De chegar Longe O Ramos Era um jogador Muito bom Tecnicamente Mas ele tinha Muito problema físico Ele tinha Algumas lesões Recorrentes Mas era um atleta Que eu acho Que poderia ter sido Aproveitado bem mais Do que foi aproveitado Ah Tem bastante Pô Muitos atletas ali Vindo um pouquinho mais O Patrick Vieira É um atleta Que eu achava Que também Poderia ter sido Aproveitado bem mais Também Muitos Muitos atletas Acho assim Fica aquele negócio Ah o Palmeiras Não aproveita a base O Palmeiras Não aproveita a base De um tempo pra cá Começou a aproveitar bem mais Mas acho que a safra Que se perdeu Poderia ter dado Muito mais frutos do que essa safra Que está hoje E a base A base A base De um atleta Ele se constrói Nas categorias de base Entendeu? Qual a diferença do treinamento Da categoria de base Pro profissional? Dizem que no profissional É mais Na manha E na categoria de base Eu falo isso porque Eu fiz um curso De treinador De treinador Pelo sindicato De treinador de São Paulo E um dos professores Era o Luciano E ele era da categoria De base do Palmeiras O treinamento dele Foi numa intensidade incrível De jogador até Sabe? Exausto Cair no chão assim De campo reduzido Esse trabalho físico É feito Para o atleta Aguentar o tranco Do profissional Na base Ou na base É mais suave E eu estou falando Com você Não Teoricamente Deveria ter Deveria ser Na base Um trabalho bem forte Para o cara Chegar no profissional Apto Aquilo Mas a gente sabe Que vários treinadores Passam ali Porque é amigo do amigo Então vem E acaba negligenciando o treino Eu acho assim Tem que ter uma reestruturação Total no futebol Em todos os clubes As categorias de base E assim A gente precisa ver O que a gente quer No futuro, né? Porque o 7x1 Está aí Não foi por um acaso Se a gente achar Que a jogadora brasileira É bom E é bom por si só A gente não vai chegar Em lugar nenhum Acho que tem que trabalhar Muito bem Muito melhor a base Eu acho que De uns anos para cá Melhorou muito Trabalho na base Infelizmente Eu não estou mais no processo Mas não tenho vergonha Nenhuma de falar Que melhorou muito Acompanho Tenho amigos Lá ainda Acompanho Melhorou muito Mas assim É time grande Time grande tem que ser campeão Não adianta Ah, vamos revelar Revelar Mas e aí? Acho que tem que ganhar também Porque o moleque Já tem o gostinho Do título E chegar no profissional Já Pô, sou vencedor E aqui eu vou ficar E vou me estabelecer aqui Dá tempo De fazer a última Dá tempo Em relação ao que o Palmeiras está usando Nas costas Aquele chip lá A dúvida é O que ele informa Para vocês E o quanto isso ajuda Nos treinamentos da semana Não sei o que ele passa Esse chip aí Se é só A quantidade de percorrido em campo Se informa alguma coisa Além disso E no que ele No que esse Esse avanço tecnológico Também ajuda na Preparação Assim Eu não sei Exatamente Qual o programa Que eles usam Qual que ele usa Assim, eu sei Do que eu li Informa tudo Todas as ações Que o cara faz Um jogador de futebol De profissional Faz de 150 A 250 Ações Durante a partida Então ele forma Todas as ações O cara chega a correr A 20km por hora A 30km por hora Ele forma tudo Ele faz um mapeamento total Do atleta no campo Então ele vai mandando informação Em tempo real Aí tem um mapa de calor Tem um mapa de calor Toda a área que o cara Percorreu no campo Então assim Isso é de suma importância Aí o cara sabe que Terminou o jogo O cara vai lá ver O que o cara correu O que o cara não correu As ações do cara Isso pra você montar Seu treino É de altíssima valia De altíssima importância Eu acho que o chip do Palmeiras Tá quebrado Eu acho que o chip Não está com defeito Não é possível Com toda essa tecnologia Correr do jeito que está correndo Bom A gente está chegando Aqui ao final do programa Antes de tudo Temos que falar Que Agora Na terça-feira A nossa caravana Já partiu Para Montevideo Então são 30 horas de viagem Entendeu Tem aquele problema Na fronteira Que você tem que ficar 3 horas no documento E tudo Então boa viagem a todos O Palmeiras Volte de lá Com os 3 pontos Muito importante Para a sequência Da Taça Libertadores É o cadastramento Da Federação Paulista Dia 19 agora Sábado agora Das 10 às 14 horas Na nossa sede Quem quiser entrar Com a camisa tradicional Tem que chegar lá na sede Com a sua carteirinha Com o comprovante Que na hora Que na hora Você faz a sua carteirinha Quem estiver fazendo A segunda via São 60 reais Então Isso aí depende Esse cadastramento É primordial Para você entrar ali No setor Que jogou o norte Com a camisa tradicional Da mancha Eu já queria Despedir aqui Do China e do Luciano China, seu boa noite Já relembrou a maioria das coisas aí Queria dar uma boa noite A todo mundo Queria desejar uma boa viagem Para quem está indo lá Para o Uruguai Tragam os 3 pontos Os mais importantes aí Esse jogo aí Que é Assuma importância Para o Palmeiras continuar Libertadores Das 10 às 14 O cadastramento lá Federação Reino de carteirinha também E sábado também tem escolinha Né Quem Quem quiser encostar na Catatau 14 horas lá Procurar o Catatau Procurar o Zeca Procurar o Thiago Esse sábado eu vou estar lá Também dando uma força Então quem tiver interessado Só encostar lá Na sede da torcida Às 14 É E Vamos lá dar uma Uma força no No cadastramento gente Que é Para estar colaborando aí Com o projeto do Mai Branco De volta aí É Já está dando uma diferença Bem grande Então Por favor A gente te pede Para colar Compre a sua camisa tradicional Encosta no jogo com a gente Com a sua camisa tradicional Certo? E Boa noite aí pro Eu queria Eu queria agradecer O Luciano Pela presença Eu acho que Todas as dúvidas Eu acho que Que a gente tinha A gente que é leigo No assunto de preparação física Tudo né Eu acho que ele Cara foi brilhante A participação dele Explicou tudo detalhadamente Como que é Queria agradecer A Luciano a presença E desejar muito sucesso Na carreira dele Na continuidade da carreira dele Eu acompanhei ele No Palmeiras Desde quando ele chegou A gente acompanhava o trabalho dele A gente tinha informações Entendeu? Eu posso afirmar aqui Eu sei que ele vai falar que não Mas eu posso afirmar que ele foi um dos Um dos injustiçados né Nessa 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 nova gestão Como muitos foram Como o Galupo foi injustiçado Como o seu Ezequiel foi injustiçado Da parte da história do Palmeiras O Luciano é mais um injustiçado Entendeu? Então muito obrigado Luciano E que você tenha sucesso Na sua carreira aí Obrigado Catató pelo convite Obrigado China Obrigado a TV Manche pelo espaço E assim tem que trabalhar né Se Deus quiser um dia eu retorno a casa E dar alegrias aí pra torcida Fazer o time correr né Tá precisando É isso aí Boa noite a todos Até terça que vem Valeu